E aí, galerinha do canal Matemática Pai D'Égua, tudo beleza? Já se inscreveu aqui no canal? Deixou aquele like? Beleza, então. Olha lá, pessoal. Mais uma questão aqui de raciocínio lógico, o concurso da UFPA, tá certo? Então, se você tem interesse em assinar o canal, você vai ter um curso completo lá de raciocínio lógico. Então, se você tem muita dúvida em raciocínio lógico, não basta apenas resolver as questões e as maratonas aqui, assine o nosso canal aqui, tá certo? Bem baratinho e você vai ter o curso completo de raciocínio lógico que ele é disponível apenas para membros aqui do canal, tá certo? Antes de mais nada, obrigado aí pela parceria, tá certo? E, claro, vamos compartilhar esse vídeo aí para que mais pessoas consigam ver o raciocínio lógico de uma forma simples e fácil, né? Para você entender tranquilamente, beleza? Olha lá, pessoal. Mais uma questão aqui da SESP UFPA. Diz assim, ó. Um tanque de 100 metros cúbicos de volume encontra-se enterrado e completamente cheio de água. O tanque está rachado e a água do terreno infiltra em uma razão constante no tanque. Uma bomba trabalha 12 horas durante o dia e tira 30 metros cúbicos de água. Fica parada 12 horas durante a noite e período em que 10 metros cúbicos de água retornam ao tanque pela infiltração. Neste ritmo, o tanque será esvaziado pela primeira vez no... Que dia? No oitavo, nono, décimo, décimo primeiro ou décimo segundo dia? Então, ele te dá aqui, né, o volume do tanque. O volume do tanque é exatamente, ó, o volume... Deixa eu escrever aqui. O volume do tanque é de exatamente 100 metros cúbicos, ok? Isso aqui é o volume do tanque, ok? Aí, observa o seguinte, ó, vai sair, né, olha, sai exatamente 30 metros cúbicos e vai entrar, né, ou seja, entrar 10 metros cúbicos, ok? 10 metros cúbicos. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, no primeiro dia, vou colocar aqui uma linha, certo? Só para a gente fazer aqui uma tabelinha. Muito simples isso aqui, pessoal, raciocínio lógico simples direto, olha lá. Então, eu tenho aqui, ó, 100 metros cúbicos. Menos quanto é que vai sair nas primeiras 12 horas? 30 metros cúbicos. Então, isso aqui equivale a 70 metros cúbicos exatamente no primeiro dia, ok? Vamos ver. No segundo dia, eu tenho o seguinte, ó, 70 mais 10 metros cúbicos. Isso aqui dá exatamente 80 metros cúbicos, né, 80 metros cúbicos. Então, deixa eu colocar aqui, opa, deixa eu colocar direitinho aqui. As unidades, né, para ficar bem legal aqui. Então, olha lá. Então, eu tenho aqui 70 metros cúbicos mais 10 metros cúbicos. Isso aqui equivale a 80 metros cúbicos no segundo dia. Observa agora aqui, ó. No terceiro dia, eu tenho 80 metros cúbicos mais, ou menos, né, 30, perdão. Menos 30, menos 30 metros cúbicos. Então, eu vou ter 50 metros cúbicos no terceiro dia. No quarto dia, 50 mais 10 metros cúbicos, que vai dar exatamente 60 metros cúbicos no quarto dia. No quinto dia, eu tenho 60 metros cúbicos menos 30 metros cúbicos. Isso aqui equivale a exatamente 30 metros cúbicos. Isso aqui no quinto dia, né. No sexto dia, eu tenho 30 metros cúbicos mais 10 metros cúbicos. Isso aqui dá exatamente 40 metros cúbicos no sexto dia. No sétimo dia, eu tenho 40 metros cúbicos, né, menos 30 metros cúbicos. Isso aqui é igual a 10 metros cúbicos. Isso aqui no sétimo dia. No oitavo dia, né, então, eu tenho aqui, ó, 10 metros cúbicos mais 10 metros cúbicos. Isso aqui dá um total de 20 metros cúbicos. No oitavo dia. E no nono dia, né, eu tenho aqui, ó, 20 metros cúbicos menos 30 metros cúbicos. Isso daqui vai ser menos 10 metros cúbicos. Ou seja, no nono dia, exatamente no nono dia, nesse ritmo, o tanque será esvaziado pela primeira vez. Ok? Por quê? No décimo dia, ó, eu tenho menos 10 metros cúbicos, né, mais 10 metros cúbicos. Isso daqui vai estar exatamente, menos com mais vai dar menos. Então, vai estar seco o tanque, né? Então, esvazia o primeiro aqui, ó, no nono dia. No décimo dia vai estar seco também, né? Mas ele esvaziou o primeiro aonde? No nono dia, tá certo? Então, aqui, ó, no nono dia ele esvaziou o primeiro, tá certo? Então, neste caso aqui, ó, questão letra B de bola, nono dia. Então, muita gente poderia marcar a letra C, né, décimo dia. Mas, ó, observa aqui, menos 10 mais 10 daqui dá zero metro cúbico. Zero metro cúbico. Zero metro cúbico, né, aonde? No décimo dia. Mas aonde ele esvaziou o primeiro? No nono dia, tá? No nono dia ele esvaziou o primeiro, tá certo? Tranquilo? E aí, gostaram dessa questão? Acharam difícil? Acharam fácil? Comenta aí, tá certo? Aí, nos comentários, deixe a sua sugestão para a próxima questão de raciocínio lógico do concurso da UFPA. Tamo junto, um abraço, até a próxima, beleza? Tchau. Tchau.